Duas irmãs que na velhice ainda lidam com as questões mal resolvidas do passado. Jane e Blanche são atrizes em meio às frustrações e memórias de um passado de fama. Uma foi um talento mirim, a outra uma jovem linda e promissora, com a carreira interrompida por um acidente que a deixou na cadeira de rodas. Você está reconhecendo essa história? Foi um sucesso no cinema, protagonizado por Bette Davis e John Crawford, que agora está nos palcos brasileiros com duas estrelas, grandes estrelas do nosso teatro e da nossa televisão, no papel dessas protagonistas, a Nisette Bruno e a Eva Vilma, que está aqui com a gente. O que terá acontecido à Baby Jane? Pois é, é um mistério. É um mistério. Esse filme se tornou um clássico, muitos anos atrás, e ele foi baseado num livro. É verdade. E esse livro foi o próprio escritor que começou a transpor para texto teatral. Ele não chegou a terminar, ele já foi simbora, mas ele deixou o suficiente para se transformar realmente em teatro. E num teatro que a gente está vendo pela primeira vez aqui no Brasil. É a primeira montagem desse clássico do cinema. Eu acho que é uma adaptação maravilhosa dessa dupla, né, Miller-Botelho. Essa dupla que já provou a que veio com os grandes musicais nos últimos mais de 10 anos. Eles resolveram mostrar que eles sabem fazer também teatro de arte dramática. Escolheram justamente esse texto para mostrar que sabem. É extremamente prazeroso. Nós somos nove atores em cena. Além da Lissete e eu, nós temos Licurgo, que faz três personagens. Todo mundo se espanta de tão bem que ele faz. Tem as duas Baby Jane e Blanche jovens, que é Juliana Rolim e Raquel Reimbeck. E tem as duas Baby Jane e Blanche pequenininhas. Que é a Sofia Valverde e a Duda Mater. No espetáculo a gente percebe essa ida e volta, né, na linha do tempo dessas mulheres. É, é quase que entrelaçado, né? Tudo junto. É interessante, né? Agora, a Nissete não está aqui porque vocês não se dão muito bem, né? Me falaram. Essa coisa tem... O filme ficou com... Talvez até por uma questão de mídia. Inventaram que era um horror a relação da Betty Davis com a John Crawford, que era uma briga, uma competição. Eu acho que isso deve ter sido mídia. Bom, no nosso caso, com ou sem mídia, a Nissete e eu sempre tivemos uma empatia muito grande, uma qual eu estou uma sintonia mesmo. A gente se admira mutuamente, a gente contracena com o maior prazer. E eu estou aqui representando a Nissete, pessoal. Ah, bom. Ela prometeu que virá. Ah, que bom. Ah, bom, para o pessoal não sair falando aí que vocês não estão se falando. Ô, Eva, mas está no palco com esse texto. Você, é claro que é uma história, para quem já assistiu o filme, sabe que é uma história de reviravoltas. É um suspense, é um thriller psicológico. É verdade. Mas você faz uma vilã. É, olha, na verdade... No começo, pelo menos. Foi uma experiência muito boa, porque é terrível. O tema chega a ser terrível. Durante os ensaios, eu falava assim, mas como é que essa mulher, a Baby Jane, pode fazer isso que ela faz, meu Deus. É quase teatro de horrores. Só que tem uma coisa, o autor preserva o humor, que para mim é essencial. Então, o público se diverte, eu me divirto também. E tem um segredo que é contado no finalzinho, né? Pois é, daí você tem que ver. A história fica mais ou menos invertida e é colocada com verdade. Vamos ver essas duas no palco. Essas duas grandes atrizes. Você se esqueceu. Eu comprei essa casa para nós duas, quando eu assinei meu primeiro contrato no cinema. Diz, eu lembro muito bem de tudo. Não foi você quem pagou por essa casa, não. Baby Jane ganhou dinheiro, tenho dinheiro. Ah, meu Deus. Ai! Tchau, vem. Tá bem? Tá bem, Blanche. Tá bem. Aquela estrela do cinema, Blanche. Ela disse, é uma vaca curta. Vamos tentar a vida em Las Vegas. É, Las Vegas. Qual é o problema? De onde você arrumou dinheiro para pagar o anúncio no jornal? Ah! E para pagar o pianista? E para ir para Las Vegas? Agora que essa não é a fazer, claro. Você mesma disse que sem você é eu, sem minha aleijada. Olha aí, é um embate das duas, né? É. E tem essa questão dessas duas mulheres viverem um pouco no passado. Além, é claro, do embate delas é o que a gente foca. Mas viverem o passado, viverem um passado de frustração, não lidarem com a questão do ocaso, né? É, eu acho que elas passam a vida a limpo, né? Ambas. E isso, como eu disse, sem perder o humor, nunca. Se agridem bem humoradamente, que é uma coisa terrível e divertida. E para você fazer essa personagem, cada personagem, eu imagino, que traz um desafio diferente, uma dificuldade. Qual foi essa? Qual foi o desafio? Essa, entradas e saídas em cena 15 vezes. É verdade, porque é um espetáculo que tem um ritmo, gente. Primeiro, até decorar por onde eu entro, eu saio, quando foi um sufoco. Mas hoje em dia, eu me divirto muito. Eu entro e saio bastante, tenho algumas trocas de roupa, né? E a Anissete é ali sentadona, você vê que... Pegou a parte mais fácil, a Anissete, sentadona. Não, não é tão fácil, não. Tô brincando, Anissete. Tem suas dificuldades, é. E você falou assim, da empatia que você tem com a Anissete, da admiração que vocês têm. O quanto um ator que você está contracenando pode te ajudar numa melhor interpretação? Ah, muito. Mas muito, totalmente. Isso é vital. Isso é vital. Se você estiver contracenando com alguém com quem você não tem, assim, o menor, boa vontade, é diferente. Quando você tem isso que nós temos, é muito bom, porque uma joga a bola para a outra, dizendo assim, ela vai acertar, ela vai acertar. É igual jogo de bola, né? Bola. Entendi. É, tem essa história. Tem, tem isso. A gente tem personagens que são atrizes, né? As duas foram atrizes, uma mirinha, a outra não, mas vivendo essa questão do passado. Você, agora vamos transportar para a sua vida. Você, pensando no seu passado e pensando no seu início de carreira, você imaginava que você estaria como hoje? Nos palcos? É, eu acho que sim. Acho que sim. Eu pretendo continuar exatamente assim. Até me lembro que a minha personagem, quando pequenininha, na infância, ela logo de cara canta uma musiquinha, meio que dançando. E depois eu canto e danço isso. Ah, eu me esbaldo. É, e é uma cena forte, porque você olha aquela personagem totalmente, assim, volta numa espécie de névoa de loucura, né? Exatamente, é, exatamente. É, eu dizia assim, é quase que o Ionesco, graninhola, uma coisa assim, dificílima, né? Mas, ao mesmo tempo, um desafio muito bom, que a gente enfrentou com muita alegria. Quem gosta de cinema, gosta de teatro, vai gostar de ver essa cena clássica do cinema. É aquela cena que vocês também reproduzem, que é a irmã, a Jane, começa a fazer muitas maldades, né? Para a outra, para quem não assistiu. Muitas maldades. Entre elas, essa aqui, olha. Veja só. Quero só ver. E essa risada de maquiavélica, não? Pois é, como eu disse, não se joga fora o humor. Eu acho que isso é uma coisa atraente, para mim é, como atriz. Eu acho que tudo tem que ter humor. E nesse terror, nessa coisa tão terrível, você não perdendo o humor que o autor coloca e que os encenadores, tanto quem traduziu, adaptou, mulher botelho, toda a equipe frisou essa coisa do humor, que é para mim essencial. Bette Davis, que é um papel importante na carreira dela também, né? Ela já estava no final da carreira, de alguma forma a interpretação dela te inspirou? Não, 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 não. Então, tanto a Anissete quanto eu, nós não tínhamos assistido o filme. E nós fizemos questão de deixar para assistir quando já estava, assim, estruturado, estruturado as nossas personagens, para não sofrer nenhuma influência. Não queria. Aí, quando já estava bem estruturado e que a gente assistiu, a gente se divertiu e disse, é, é, por aí mesmo, só que com as nossas personalidades. Foram dois meses de ensaio, você falou que você sai 15 vezes de cena, é uma, é estafante. É um tour de France. É um tour de France. Como é a rotina de Eva Vilma? Ah, eu acho que é igual a qualquer trabalhador, né? Se você, é parecido, né? Você vê, quando eu, eu sempre digo assim, quando eu estou fazendo televisão, eu me ligo muito no câmera, no cameraman, quando eu tiver uma cena difícil. Se ele parar de conversar de qualquer coisa e te prestar atenção na cena, eu falei, tá certo, estou indo pelo caminho certo. Por que eu estou falando isso? Porque ele também trabalha suas oito, nove horas por dia. Então, é isso. Além do trabalho, a gente tem que estudar muito e manter tudo em dia, né? Tem que se manter ágil, né? É isso, eu acho. E tem que ter essa vontade de seguir, né? E é isso que mantém o homem vivo. Isso é nome de um espetáculo. Que maravilha. Bom, Eva Vilma, vocês ficam em cartaz até o final de outubro, né? Pois é, está chegando o finalzinho mesmo, só mais uma semana. Mais uma semana. Mas nós estamos reservando uma surpresa que eu pretendo contar, mais ou menos, no fim do ano. Olha, não vai adiantar, não vai adiantar. É uma grande surpresa, mas não vou contar agora, não. Ah, então tá bom. Mas nós estamos muito felizes com essa temporada tão vitoriosa. Todos nós, nove atores, estamos muito interligados, nos divertimos em cena. Felizmente, o público se diverte, talvez, mais que nós. Será que você consegue se divertir tanto em outro lugar, se não no palco do teatro? Eu sim, sim. Sim? A gente acha que ela vai falar, não, não, é o palco, é a minha vida. Não, não. Todo mundo fala assim, afinal, ela é atriz de teatro, ela é atriz de televisão, ela é atriz de cinema. Eu sempre me preocupo, não. Eu sou só atriz. Só isso. Eu tive o privilégio de, desde o comecinho, exercitar meu trabalho de atriz nos três veículos. Tanto na televisão, que é um fascínio, quanto no cinema, uns 20 e tantos filmes, alguns assim, clássicos da nossa cinematografia brasileira, né? Como o São Paulo S.A. É, Luciana! É isso aí. E é um teatro, mas eu sempre digo que eu tenho que, tem um tempo assim, meu, que eu sei, eu tenho que voltar para o exercício teatral, o exercício do ofício do ator no espaço cênico livre, de corpo inteiro e ao vivo. Isso é escola. E essa é a Eva Vilma. Muito obrigada pela sua presença no Metrópolis. Obrigada a todos. Vamos ao teatro. Vamos ao teatro. Vamos ao teatro.